Fala galerinha, Paulo Paternes aqui, eu estou na A Brasileira, um dos points dos brasileiros aqui no Centro Flood, aqui em Irlanda, eu estou com a Hanna aqui, a gerente, tudo bom Hanna? Tudo bem e você Paulo? Tudo bem, Hanna o que? Hanna, como se escreve Hanna? H-A-N-A H-A-N-A, como que os americanos falam? Hanna? Hanna, Hanna, estamos aqui, eu sei que a Brasileira é uma casa de show, restaurante, é um pouquinho de tudo, é o point dos brasileiros e hoje é o primeiro jogo do Brasil, por isso que eu estou aqui e nós somos recomendados a vir aqui nesse restaurante, porque a galera está em peso, está cedo ainda, ainda falta mais de uma hora para o jogo e lotado a casa. Pois é, antes de abrir já tinha gente esperando, a demanda está muito alta, a casa está lotada, o dia hoje vai ser muito divertido com muitos brasileiros, tem pagode, tem sertanejo, jogo do Brasil, o que que podia ter de melhor né minha gente? Deixa eu aproveitar um pouquinho, não vou falar agora de futebol, mas o que que tem na casa, o que que é exatamente a Brasileira para quem não conhece ainda? A Brasileira é um restaurante, nós já temos 4 anos de casa, estamos agora ao self-service, temos um alacarte com muita picanha, feijoada, muita comida típica do Brasil, se você não conhece, estamos localizados aqui em Metro Oeste, na Raiwassi, venha conhecer. Vamos lá então, agora a Hanna vai mostrar para a gente um pouquinho da casa, vamos lá Hanna e tá! Aqui no restaurante a gente tem o self-service, que a gente tem normalmente de segunda a sexta na hora do almoço, hoje especial Thanksgiving com um menu bem gostoso, delicioso. São novas essas televisão, telão? As televisões são novas, o telão é pronto para a Copa, a gente colocou ele só para a Copa, esse Vucu Vucu que vocês estão vendo aqui é o nosso bar, nossas meninas maravilhosas que estão servindo a gente hoje. E lá no finalzinho, nosso telão maravilhoso, né? Dá para ser visto do salão inteiro. E olha, eu estava falando com o Marcel, todas as mesas já foram reservadas, agora a galera que não reservou é o walk-in com o bar. Então se você está pensando em vir, é melhor você vir correndo, porque daqui a pouco isso vai lotar e não vai caber mais ninguém, né? Pois é, olha, é melhor correr, porque senão vai ficar sem. Quem perdeu agora, como pode fazer para vir o próximo jogo? Olha galera, a demanda para os próximos jogos estão muito altas, então se você cast o jogo aqui com a gente, chega cedo para garantir o seu lugar nos próximos jogos. E olha, deixa eu falar, ar-condicionado, geladinho, portanto se você acha que é porque está cheio, está calor? Não está calor, não está calor, está maravilhoso, ambiente lindo, limpo, cheiroso, cheio de gente bonita, com ar-condicionado, tudo de bom. Vamos falar agora com a galera da fila aqui, vamos ver quem vai se esconder, quem está devendo. Fez esse casal bonito aqui, pensou que era esse? Não, era esse daqui, estou brincando. De onde vocês são do Brasil? Eu sou peruano e brasileira. Eu sou brasileira. Você é brasileira? Eu sou brasileira. E você é o quê? Peruano. Peruano? Eu sou. Eu sou. Peruano veio torcer para o Brasil. Peruano veio torcer para o Brasil, cadê a camisa do Brasil, né, velhão? Pois é. Pois é. Está faltando. Tem as cores, né? Está faltando. Tem as cores, né? O Peru vai participar da... Copa ou não? Estou por fora. Vai nada, né? Não vai nada. Peru, é muito... O quanto você arrumou essa gatinha aqui? Ah, você sabe, né? Ah, você sabe, né? Não, não sei, estou perguntando. Quanto tempo só com ela? É o Peruzão, né? O Peruzão, né? Cinco anos. Cinco anos. O Peruzão! Não! Renato, corta isso. Ai, meu Deus. Ah, atenção. Mais uma vez. Como que você conseguiu essa gata linda? Peruzão, né? Qual que é o palpite do jogo? 3-1. 3-1? 3-0. 3-0 o quê? Porque é três dedos? O que é isso? Ele não dá para mim, mas três dedos. 3-0. 3-0. Ah, 3-0. Palpite, quanto vai ser o jogo? 2-1. 2-1, chegou quando? Segunda-feira. Quantos dias de América? Três dias. Três dias de América já veio bagunçar. E você, qual vai ser o palpite do jogo? Acho que 5-0. 5-0 para o Brasil, né? Para o Brasil. Óbvio. Para o Brasil. Então vamos lá, vamos ver se essas mulheres acertam, hein? Ó, vamos falar com essas meninas, carioca, da gema. Palpite Brasil, quanto? 2-0. 2-0, eu também falei 2-0, e você? 2-0, eu também falei 2-0, e você? 3-1. Por que 3-1? O que você diz na minha cabeça agora? O louco falou assim, ó, eu te assisto de lá do Paraná? Lá de Curitiba. Lá de Curitiba, significa que Curitiba está muito ruim a programação da televisão, né? Acabou, né? Agora é só lá perguntas. Só canal perguntas agora, e tu está passeando? Estou passeando, vim com a minha esposa, tentar arejar a cabeça um pouquinho, as coisas lá estão pesadíssimas, né, politicamente. Eu que tenho um lado político muito bem definido, estou sofrendo demais, e aí viemos passear. Chegamos dia 9, vamos voltar dia 1. E por falar em Brasil, qual que é o teu palpite hoje do jogo? Vamos ganhar, 3-1. 3-1, hein? Eu vou no 2-0, está registrado aqui. Eu vou no 2-0, está registrado aqui, vamos ver o que vai acontecer. Um abraço para vocês, parabéns pelo canal, que auxilia uma galera aí muito bacana. Estamos aqui com o Pedro Pedra, e aí Pedrão? E aí Paulo, tudo bem? Qual que é o palpite de hoje? 3-0, 2 do Neymar e 1 do Vinícius. Como que é, 2 do Neymar? E 1 do Vinícius Jr. E essa menina bonita aqui, ó, do TikTok? Fala, filho. Qual placar? Quanto vai ser? O que vai ser o jogo? 3-0. Fala? 3-0. 3-0. Ué, teu pai tomou de marra de você, falou que você é isso, que você é aquilo. Agora tu está com vergonha? Sim. Qual que é o teu... Tem TikTok ainda ou não? Sim. Já tiraram tuas contas tudo? Todo mundo deleta tuas contas, né? Sim. Qual que é o palpite seu? É tua esposa? Minha esposa é Camila e minha tia. Oi, tia. 1-0. 1-0 Brasil, né? Gol do Neymar. Gol do Neymar. E você, Camila? 2-0 Brasil. E viu o que ele falou? Essa é minha esposa Camila, porque ele tem uma outra com outro nome. Pois é, não entendi. Daqui a pouco a gente conversa. Aí, ó, estou aqui com o Leonardo, que além de ser sangue no zóio aqui na América, seguidor do canal Pergunta, chegou quando, Leonardo? Tem seis meses que eu cheguei, Paulo. Está valendo a pena? Muito. Recomendo para todo mundo. Quem tiver oportunidade, que venha. E esse menino arrumadinho, que todo meio baitolito? Não, baitolita, não. Está zurrando. Está cheio de... Tipo um modelinho? Tipo, quase, quase. Mais ou menos. E não pega no Brick nunca. Pegou, pegou. Peguei no Brick, peguei no Brick. Peguei no Brick, peguei no Brick. Bem gostoso, delicioso. Gostou. O Brick, gostei do Brick. Brick, pessoal que trabalha lá, bastante talentoso, né? Bastante talentoso, galera do Brick. Depois eu caí para outra área e está valendo muito a pena. Caralho, qual que é a área que ele caiu? Ele caiu em outra área. Qual foi? Caí para a construção, né? Fazer fundação, trabalhar com o americano. Fundação aonde? Fundação de casa mesmo, assim, a gente é de Saraçuta, pega do chão, levanta a casa toda até ficar pronta. Foundation é um trabalho pesado para caçamba. É tipo um Brick. Na fundação você faz o slab, tudo? Tudo, tudo. Buraco, tudo, até a casa ficar pronta. E o C? Brick. Briqueiro. Você é rico, seu tonto? Você é rico, é Briqueiro? O bolso está cheio, está aqui, ó. Eu estou mais rico que muita gente que está no Brasil e mais pobre que o Neymar. Está só mais pobre que o Neymar, mas galera, vocês querem, ó. O negócio é o seguinte, se você tiver saúde, é o Brick, velho. Com certeza, com certeza. É uma área muito promissora. Você aprende, você consegue seguir o seu caminho e fazer o seu dinheiro, que todo mundo quer, né? Agora, vocês se conheciam lá do... Sim, a gente é amigo de mais de 15 anos. Estudamos junto na escola, fizemos escola junto, ensino médio. A gente, no Brasil, a gente era bolsista, né? Esporte, esporte também abriu muitas portas pra gente, pra gente estudar. Jogava o quê? A gente jogava handball e fazia atletismo no Brasil. Ah, mano, você está pensando o quê? O esporte abre as portas. Bolsista, mas você nem se formou também, né, velho? A gente se formou. Me formou na escola. Eu não cheguei a me formar porque teve aquela crise das faculdades no Rio, né, e tal. A galera foi fechando e tal. A gente entrou também pro... Ele entrou pro Exército Novo, eu entrei pro Aeronáutica Novo. A gente conseguiu servir esse tempo todo até chegar aqui. Tu serviu no Exército também? Sim, oito anos. É isso aí, ó. Oito anos, é isso aí. Esses caras aqui, ó. Vou falar pra vocês agora, sem zoeira. Tá vendo que eu tô tirando onda e eles estão bem sérios. Garantido, se você continuar no foco, velhão, cinco aninhos, cinco aninhos... Você é casado ou solteiro? Solteiro. Solteiro também. Mas gosta de mulher ou não? Gosto de mulher, pô. Tô perguntando. Tô perguntando com essa camisinha aberta aí, com aquela meia dúzia de pelinho mostrando. Tem que manter o estilo, né? A gente vem do Rio e tem que manter o estilo praiano. Tem a galera que sabe aí, a gente curte Copa, Ipanema, as coisas lá. A gente tem que manter o estilo. Ó, cinco aninhos. Vocês estão vendo aqui, ó. Os dois moleques patrão aqui, dando trabalho. E é o tipo de imigrante que os Estados Unidos precisam hoje. A gente não precisa quem quer trabalho. Ou melhor, quem quer emprego. A gente quer negão que vem pra trabalhar, meter a mão e fazer acontecer. Isso aí, isso aí. Trabalhar, aprender bastante, né? Que é que a gente aprende bastante. E continuar. Continuar a vida. Vai ter esses cinco anos aí pra frente pra gente chegar onde a gente quer. Quatro meses de América? Quatro meses de América. Seis meses? Seis meses. Quantas namoradas? Mais quatro, cinco. Mentiroso pra caramba, velho. Mentiroso. Ó, pera aí. Cinco namoradas? Tá com cinco namoradas. E você? Ó, uma merda. Vai piorar. Não, umas três, quatro. Não é muita coisa. Agora, rapidinho, olha. Somos no boteco, no Brasília, a Brasileira, cheio de Brasileiras, gatas. Onde que é o melhor lugar pros meninos perdidos ali que não sabem pegar mulher? Onde que é o melhor lugar pra arrumar namorado aqui? A Brasileira é muito bom aqui na Brasileira. E tem alguns outros, como se fala, o After são bons aqui também. Tem as hispanas também, né? Que são maravilhosas as hispanas. Oh, sapadinho. Olha que cara de vagabundo, mano. Colombiana. Colombiana. É quase, quase bate de frente com a Brasileira. Bate de frente com a Brasileira. As colombiana e cubana também. Venezuelana. Nossa, venezuelana. Ó, Argentina. Cubana. Venezuelana. Colombiana. Meu Deus. Sim, Samson. Fora de outlier. 10 americanos de quebra também, né? Americanos. Tirar onda. Arranhando no inglês aí, dá pra ir. Olha, cara de vagabundo. Esse cara não vale nada. Tá valendo a pena então? Sim, muito, muito. Recomendo a todos que tiverem a oportunidade que venham. Porque vale muito a pena. Vale muito a pena estar aqui. Pra quem quer crescer, né? Também, né? Pra quem veio e zoava. Não pode se acomodar. Tem que vir aqui e trabalhar. Ó, vou dar... Como eu gostei dos dois aqui, vou dar uma moral. Qual que é o Instagram? É... Leo C.Santos.03 JP Ferreira 2. Fácil de lembrar. Só seguir lá. Olha lá. Valeu, galera. Tamo junto. Olha aqui, galera. Tô com a Marcia, seguidora do canal. Pergunta perdida. Tu tá passeando ou tu mora aqui? Não, eu tô passeando, amigo. Ative de longe. Eu digo, valeu, eu conheço esse homem. Eu sigo ele. Aí eu tava tentando lembrar. Eu digo, valeu, canal de perguntas do YouTube. Eu sigo... Eu fico só imaginando como é que eu ir morar aqui. Como é que eu faço? Você pensa em morar aqui? Eu penso, porque a minha irmã já mora aqui. Como que você veio parar aqui na Brasileira hoje? Através de uma indicação do amigo nosso que mora aqui. E a minha irmã também tinha falado. Só que a gente não sabia que era tão lotado desse jeito. Ela veio pro Black Friday. Foi. Chegamos segunda-feira. Aí tava em Miami. Passamos três dias lá. E estamos aqui hoje. Aí vamos voltar pra Miami de novo. O que você quer comprar? Tudo que for bom e barato, né, amiga? Bom e barato. É brasileiro que faz. Então, você já foi no Ross? Não, vamos hoje. Mentira. Virada, vamos fazer a virada. Nunca na vida? Nunca. Walmart. Walmart? Fomos. Fomos. O que você comprou no Walmart? Vitaminas, eu queria tapete, eu queria faqueiro. Eu queria tudo, eu queria levar tudo. Da onde que você é do Brasil? Fortaleza. Fortaleza, Ceará, meu, gente boa, bonita. Obrigado. Qual que é o teu palpite pro jogo? Eu queria que fosse pelo menos 2x0. 2x0, mais um igual eu. Falei 2x0 também. Igual eu, falei 2x0 também. Com certeza é mineiro com esse Y, né? Não, não, eu sou de Rolônia. O que você falou? Tá andando com muito mineiro. Demais. Qual que é o palpite do jogo hoje? Ah, hoje vai dar 3x1 pra nós, né, Brasilzão? 3x1 Brasil. E você aqui me fala, qual que é o palpite? Fala aí. Qual que é o palpite pro jogo hoje? Hoje é 3x0 Brasil. Amanda, 4 anos de América, bonita, solteira. Qual palpite? 4x1. 4x1. E aí, galera? Ah, essa americana tá muito falsificada. Você não é americana, não? Ah, sou mais brasileira que americana. Aqui é assim. Qual que é o teu canal no YouTube? O quê? Ele falou que você tem um canal no YouTube que você quer falar. Ah, eu tô no TikTok e Instagram, mas o canal tá chegando. Qual que é o TikTok? Americana mais brasileira. Meu nome é Grace Cipriani. Sou brasileira agora. Qual que é o teu palpite? Quanto vai ser o jogo? O quê? Score. Score? O Brasil vai ganhar, é lógico. Quanto? 1, 2, 3, 4. Talvez 5. Eu tenho muita fé. O fé dos brasileiros tem mais poder. 5. Quantas você bebeu hoje? Só uma. Mas eu tô gravando, é lógico. Eu não preciso beber para ter essa repassão no meu coração, especialmente para meus brasileiros. Linda. TikTok? TikTok. O quê? Americana mais brasileira. E quem que é esse menino tatuado aqui, teu namorado? É, não. Eu sou bem casada com uma brasileira já. Um brasileiro. O que ele falou? Falou que você me ama. Oh, safadinho. Esse é meu marido. É o teu marido? Eu sou mais ex-dormitida, que surpresa. Quanto tempo casada? Então, agora é dois anos. Três anos juntos, dois anos casados. E o que você mais gosta nele? O peruzão, né? Nossa, o paixão. O paixão que ele tem, esse gatão. Ai, que bonitinho. Qual é o palpite do jogo? 3 a 0 Brasil. Paul e Paula. Qual que é o palpite do jogo? Ah, vai dar 3 a 1. 3 a 1, qual que é o palpite? Ah, 3 a 4, sim. Quanto tempo vocês estão juntos? 3 anos. O que foi que você viu nele? Ah, você sabe, né? Ele é um homem muito bom. Que esse canal... É muito bom! Não, ele é... O que é que você não pode falar? O que é que você não pode falar? Pode falar! Foi química, química. Química, química. Química, química. Sim. Para você, eu não vou nem perguntar o que você viu nela, né? Oh, safadinho. Então, como você conhece ela? Ah, boa pergunta! Você tem que responder essa pergunta. Meio tempo, não aconteceu nada em Brasil, deixando a gente falando. Tô aqui com a Jana, ainda fala, Jana. O que você tá achando do jogo até agora? Oh, uau! Bom, eu... Não, não vou falar. Vou te falar. Não. Eu acho que no primeiro tempo, o outro time foi melhor que o Brasil. Verdade, foi melhor. Mas como a gente é brasileiro, a gente nunca perde a esperança. Eu acho que o Brasil vai ganhar. De onde você é do Brasil? Rio Grande do Sul. Bah, mentira! Aqui é faca na bota? Aqui é bota, filho. Aqui é bate, é incapaz. Capaz disso, menina! Quanto tempo na América? Um ano e meio. Tá valendo a pena? Eu tô novinha aqui demais. A gente ama o Brasil, mas a gente gosta de estar aqui. O que você acha do Brasil agora, esse próximo ano? O que você acha que vai acontecer? Oh, eu tenho esperanças de que vai acontecer alguma coisa nos próximos dias, no próximo mês. Você acredita? Acredito. É muito difícil, mas eu acredito que alguma coisa vai acontecer. E pode ser que melhore. Porque o Brasil tava indo muito bem. Muito bem. Mas eu acho que se acontecer e de repente o novo governo voltar ou o governo antigo, eu acho que vai ser muito bom o Brasil. Se não, o Brasil tá... Errado. Tá ferrado, tá fudido. Casada, solteira? Solteira? Ainda solteira? Sim. O brasileiro tem que vir pra América solteira, filho. E qual que é o objetivo? Meu objetivo? Ah, você sabe, né? É ficar aqui. Ganhar o meu green card e ficar aqui. É isso aí, ó. Eu assisto todos os dias o seu podcast, adoro. Minha mãe também. Um beijo. Beijo, família. Beijo, mãe. Beijo, mãe. Beijo, pai. Agora, o que você está me impressionando? Como você domina esse pau aí? Esse pau? Oh, safadinho. É que eu sou pequenininha. Mas ela domina muito bem, você viu? É só no pole dele. E você se... Vai, vai, vai. Você se conhece da onde? Oh, eu e ela do Brasil. Ela está visitando. É, eu estou visitando ela. A gente era colega de trabalho há 15 anos. Baba, você não tem um sotaque gaúcho, Tchê? Não tem muito, né? Mas é que eu morei em São Paulo, Belo Horizonte, vários lugares. Santa Catarina. E você vai embora quando? Segunda. Eu sou comissária lá no Brasil, por isso que a gente tem esse sotaque misturado. A gente morava em vários lugares. Por que você não fica aqui? Você é casada? Estou. Eu é casada. Larga, tem filhos? Não. Aproveita, larga. É igual namorado. Não, ele pode vir junto. É, ele vem junto. Morar aqui. É muito bom aqui, não é? Demais, demais. Sem explicação. Você é de onde, lá do Brasil? Eu sou da Bahia. De que lugar da Bahia? Vitória da conquista. Muito bom, hein? Eu estive em Ilhéus, eu não tenho muito tempo. Ai, eu gosto muito. Gosto. Muito legal. Corta, Renan. Corta, corta. Então, qual vai ser o seu guess? Qual vai ser o seu score? É um topo, eu acho que vai ser um último minuto. Espero que o Brasil tenha 1-0, nos últimos minutos. Ele acha que nos últimos minutos o Brasil vai ganhar, mas vai ser bem difícil. Fica nervoso, não. Não, eu estou calmo. Está calmo, imagina o bicho nervoso. Eu não estou nervoso. Eu nervoso, eu vou lá para fora. Era do Romário, hein? Da família do Romário, com certeza. Amigo. Amigo do Romário. Carioca, então. Mais ou menos. Mais ou menos. Tudo misturado. Tudo misturado. É agora o gol. Arreco! 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 O que é isso? Se vocês não viram o nosso bate-papo com o Luiz, tá na descrição aqui. Olha a cara do Luiz ali, ó. E aí Luiz, o que você achou dessa zoeira toda? Muito bom, Paulão. Obrigado, meu irmão. Rapaz, muito legal, relembro um pouquinho o Brasil, né? Tô com saudade do Brasil. Esse calor humano, essa galera sambando. Você planejou pra assistir o jogo aqui? É, eu vim por causa disso, porque ali aqui é a galera brasileira mesmo. Eu acho que isso que é o bacana, velho. É isso aí, galera. Vamos terminar aqui. Olha aqui, nós falamos com a mulher, mas não falamos com o marido ali, ó. Ele tá correndo. E aí, o que você achou do jogo? Ótimo. Foi bom, foi bom, foi bom. É um resultado ótimo. 2x0 eu acho que foi pouco, mas acabei mais um, hein? Tu é mineiro? Não, eu sou goiano. Goiano? Quase. Goiânia. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Não, eu sou goiano. Eu sou goianiense. Goianiense. É diferente. Viu? É de Goiânia. Eu não sei, qual que é a diferença? Goiânia diz quem é de Goiânia. Goianiense é quem é de Goiânia. Goiano é quem é da redondeza. Falou, falou, falando, falando, nada. É verdade. Pô, velho. Vem aqui você também. Hã? É verdade que... Não sei se é Goiânia ou Goiás. Ah. Que é onde que você anda na rua, se você for um homem, e tem muitas mulheres que elas te atacam. Onde que é isso? Goiânia. Goiânia. Puta que pariu. Não dá. Se você mora nos Estados Unidos, seu marido é goianiense, que mora em Goiânia. Não deixa sozinho. Eu vou conversar. Não, não. Essa foi uma das razões que eu vim pra cá, velho. Eu não aguentava mais. Tudo agora. E eu tô com esse problema aqui, não sei o que eu vou fazer. Aqui, Orlando? Nossa, mano. Aqui só tem paulista, pô. Fala mal de paulista, que eu sou paulistano também. Deixa eu falar. Aqui não tem Goiânia. Todas as mulheres que eu falo aqui, falam que não tem homem. Não, não sei, porque eu sou casada. Pô, respondeu bem, hein? Ah, respondeu bem. Então, é verdade que se você tem um marido, não deixa ele ir pra Goiânia? Não. Nunca, jamais. Lá tem 11 pra cada homem. Mas, desculpa assim, você anda e elas te atacam? Como que é? Caralho. Eu não consigo imaginar. Mais ou menos. Você sabe falar isso? Não, não sei falar isso. Você sabe que o índice de divórcio aqui nos Estados Unidos é muito alto também. É? Não, o nosso lema é assim. Até que a morte nos separa. E pra ele separar, ele vai ter que morrer. Olha ela. Olha ela, né? Oh! Não, verdade. É assim mesmo? Lá ou não? Como que é? Pera aí. Pode ir lá. Vamos lá. Conta pra nós. Não, você fica aqui. Como que funciona lá? Só pra nós. A gente não vai nem colocar isso daqui, ó. Cara... Cara, tem que conhecer, cara. Tem que conhecer Goiânia. Porque quando você vai no barzinho assim, o que acontece? Cara, tem cinco mesas de mulher ali. Mais quatro ali. Mais três ali. Mais oito lá. E aí você chega. Tu chega. Tu chega. Você é mais forte. Você é mais do seu amigo ali. Pô. Só escolhe. Aí tá aí aquela, velho. É onze pra cada... Marmar. Se você tiver os bagos... Ó, então se tem onze pra cada um. E você tá aqui, tem alguém que faz onze lá. Ah, tem um lá que tá pegando vinte e duas. Valeu. Eu fiz as contas. Foi mais ou menos assim. Vinte e dois. Um tá pegando vinte e dois. Ninguém pegando... Fumaste igual eu, velho. Paguei com ele nesse, pô. Pega de América, pô. Cansado, com vontade de fazer xixi. O Brasil ganhou dois a zero. Eu ganhei, hein? Você ganhou, hein? Eu disse quatro a zero. Você ganhou. Rana, quantas pessoas... Gente, muito cheio. Pessoal bacana. Pessoal do bem. Pessoal feliz. Excedeu as expectativas ou... Não, a gente tava com uma expectativa grande. Tá dentro do que a gente tava esperando. E tá sendo lindo, gente. Tá lindo. A brasileira era toda ali feliz, feliz, comemorando. Quantas pessoas você acha que tem aí hoje? A gente ainda não terminou a contagem, mas acredito eu que pelo dia todo vai passar umas 600 pessoas na casa. E ó, nós cobrimos o jogo. Nós vambora, eles vão ficar aqui até tarde que ainda tem muita coisa. O que vai acontecer hoje ainda? Ainda tem o pagode, vai rolar a tarde inteira e a noite tem mais sertanejo também. Sertanejo, pagode, não importa se você mora aqui ou se você só está passeando. Dá uma passada aqui na brasileira. Vem conhecer a Hanna, vem conhecer a equipe, vem comer uma comida maravilhosa. Se você gosta de beber, vem tomar uma. Lugar de paz, lugar tranquilo, lugar de gente do bem. Então acho que todo mundo é bem-vindo, né? É isso aí, vem pra cá, gente. Então vambora, Hanna. Se liga isso aí, relatinho. Vambora. Tchau.